Fala galera, Lucas na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, galerinha, todo mundo me pergunta Lucas, quanto que o Camaro gasta? Será que o Camaro bebe muito, Lucas? Lucas, mas que você tem um carro desse? O carro bebe muito, Lucas? Não aguento mais, galera Todo mundo pergunta, então, hoje eu tô aqui pra gente tirar a prova se o Camaro bebe muito E outra coisa, Gabriel, hoje a gente tá com o jet, vocês já viram o vídeo anterior, a gente veio buscar o jet e eu resolvi fazer quanto que o Camaro gasta Galerinha, eu saí da minha cidade, São Joaquim da Barra e vim pra Miguelópolis, né Gabriel? Miguelópolis buscar o jet e eu abasteci lá em São Joaquim Mentira, pai, que Miguelópolis? A gente tá em Ribeirão Preto Ribeirão Preto? Miguelópolis Galerinha, então o que a gente vai fazer? A gente vai pra São Joaquim e a hora que a gente chegar lá em São Joaquim a gente vai abastecer pra gente ver quanto que a gente gastou E outra coisa, galera, arrastando a carretinha Então, vamos meter marcha, não repara que o carro tá todo sujo porque a gente veio de Minas e não deu tempo de lavar Então aí, ó, peraí, ô meu amigo Chicão, já galera, já deixa aí já, Chicão, ele que lava meu carro, filha da mãe, vê se lava meu carro, que você não lava meu carro Você tá me boicotando, hein? Então, galerinha, vamos meter marcha e isso aí Bora lá, rapaziada I've been haunted by the past nights I remind you of the bad times I've been blinded by the gaslight I've been blinded by the Last night I said some shit I can't take back a little bit of something You know that It's been 40 minutes Now I gotta quit I guess I did it E aí, vai me dar uma carona? Não Entra aí que eu vou te dar uma carona pra casa hoje Bora lá Bora lá, rapaziada E aí, pai, chegamos em Tuverava Chegamos em Tuverava, galera, né? Até agora Ó, mostra aqui O que é que, ó? Vai ficar aqui, né? E aí, galerinha, já gastou um pouquinho, hein? Ó, tamo aqui no trevo De Tuverava Vou mostrar lá porque senão não foca É isso Aí, não foca, mano Essa é a beleza do iPhone, não foca Aí, pronto É, não focou, mas deu pra ver É, mais ou menos Então, marcha É, rapaziada Chegamos aqui na cidade de Indibuará, rapaziada Nossa vizinha aqui, mano Vem embora, rapaziada Agora que a viagem é longa E aí, pai? Tá ansioso pra saber quanto você vai gastar no Camaro? Ah, tomara que não gaste muito Mas eu acho que o Camaro é um carro bem... Bem econômico, eu acho O vídeo não sai caro, né, rapaziada? Meu Deus Camarito Isso aí, mano Bora lá Estamos chegando, ó Só joguei ali já, ó Naturalmente ali Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And love is all we'll go Rapaziada, chegamos aqui em São Joaquim E agora a gente vai... Não É amigo nosso Rapaziada, chegamos aqui em São Joaquim E agora a gente vai mostrar pra vocês Ó, tão esperada a hora Que a hora Parabéns Tô brincando Tô brincando Não, brinca não Tô brincando Agora é a hora que o pai Com o filho chora E a mãe não vê Quem? Tá ok O filho chora e a mãe não vê Tá ok Então vamos ver Quanto vai ficar pra abastecer Um V8 Quanto vai ficar pra abastecer Essa bele... Bele... Belevinha Belevinha Que é um camarão V8 Então vamos ver rapaziada Quanto vai ficar pra poder abastecer A gente tá puxando uma carretinha Igual vocês viram aí É rapaziada Eu acho que já estou um pouco mais Porque tá puxando a carretinha Ó, ó lá a carretinha Meus amigos, minhas amigas O posto que não abastece Pra vocês Não quero perder o celular aqui não Mano Tá fechado O posto tá fechado O posto que não desabastece Tá fechado Vai ter que ir lá no mais caro Pra ele Não, na verdade Esse é o melhor posto Agora você tem que ir lá Naquele lado da saída Que é o mais caro E é 24 horas Nossa, gente E o pessoal do vídeo Olha aí Olha o posto ali Que viagem é essa, velho Que viagem é essa, velho Caraca, velho Sem reação, né pai Sem reação É Rapaziada Agora chegou a tom Esperar da hora De saber quanto Que o Camaro casta Ainda bem Sabe aquela musiquinha Meu irmão Você se fodeu Ainda bem que foi você E não eu Tô brincando Aí você fala Pelo menos eu tenho isso aqui Tá bom, né Não esquece que Eu ainda Tô meio baleado Que eu dispunselho do canal, né Você tá ligado nisso Verdade Vou ter que pedir o pai Na verdade eu pedi O pai deixou, né pai Tô me pensando aí Mano, vamos procurar um posto aqui E é isso, rapaziada Rapaziada, achamos um posto aqui E agora? Olha isso Tem dois postos Um do lado do outro É Só que esse aqui tá Já fechou Encerraram por hoje E agora vamos ver A hora da verdade Opa, não foca Essa bosta Ufoca Foca Quer focar Focou E aí pai Chegou a hora da verdade Vamos abastecer o Camaro Agora Gabriel, bem que você podia pagar essa pra mim, né Eu não Obrigado Deus abençoe Na próxima Acho que você podia pagar, né Não, eu não Galera Eu pagar Ah, para Não vou não, rapaziada Você é louco Tem que vender meu celular pra pagar isso aqui Bora, bora ver E aí pai Como tá as expectativas? Tomara que seja bem pouco Porque se ficar muito caro Eu tô ferrado É verdade Mano, eu acho que vai ficar um pouco mais caro Porque tá puxando o jet Será? Eu acho Mas Vamos ver Agora vem Tem cidade do Lucas Garcia Cadê o preço? O que é que vai dar? Trinta e sete reais Trinta e nove, quarenta Pelo amor de Deus Gasta pouco Boa, tá pra subir Vamos subir Caramba Tô brincando Boa, tá pra desse Vou botar o preço da gasolina do litro aí Aqui, ó Olha lá Cinco e dezenove, galera Ah, tá barato Antes tava oito conto Baixou três reais, hein E é outra coisa É gasolina aditivada, tá, galera É, mano, tá barato Mano, já deu? Encheu? Fechou já Encerrou Encheu? Aí, então Certo, é fixo Cento e doze reais? Cento e treze reais, galera Cento e treze reais Agora, hein Xujete, esqui Encelou? Que legal Pai, cento e doze reais Ô, valeu Cento e doze reais Rapaziada Eu achei que ia ser mais caro, mano Rapaziada Achei que seria mais caro, velho Salve Agora, agora eu quero ver se a base Mano, esse daqui gasta Esse aqui gasta Esse aqui gasta Esse gasta mais que V8, meu Então, rapaziada Esse vídeo já prova que o Camaro não gasta igual vocês É, vamos fazer umas contas aqui, ó Ó, deu 21.78 Ó, 21.78 Dividido por... A gente rodou 60 quilômetros Não, deu 60 quilômetros, não deu? Deu A gente foi lá, e foi lá na cidade Não, só dá Deu outro canto Deu, pai, porque a gente foi lá na entrada de outro canto Foi lá pra lá Ó, vamos fazer Vamos puxar aqui, ó Deu 60 Miguel López Miguel López Miguel López É 62 É, 62 Então foi 65 Porque, ó, nós veio daqui da rotatória Foi pra lá, foi, veio pra cá 1.78 Dividido por 62 É isso que faz as contas? É Se eu parece burro Ei, mas é burro Deu 0.4 Alguma coisa Mas cara, é 4 Como é que faz pra saber quanto que gastou? Como é que faz pra saber? Pela litragem Isso aí que rodou pela quilometragem Não, então é 62 quilômetros Não é rodou Dividido por... Dividido por... 21.78 7.8 2 Gastou isso aqui? Uhum 2.8 Tá perda, mano Gastou muito pouco Tá muito pesado, né? O jeito... O jeito que... O Camaro não fez nem... Nem 3 quilômetros por litro Ele fez 2.84 Mas não esquece que você não abasteceu antes de ir embora Abasteci antes de... O Camaro tava com o tanque cheio Galera Puxando a carretinha Fez 3 quilômetros por litro Então... Falar pra você Debe pra caralho essa porra Mas a gente vai fazer o teste Sem carretinha Pra gente ver quanto que gasta Fechou? Eu acho que sem carretinha Acho que vai gastar menos Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreve já no canal Pra dar aquela força pra gente E até a próxima Valeu! Rapaziada Houve erros aqui É, houve erros aqui Galerinha Foi o seguinte A gente abasteceu antes Sim Isso Então a gente abasteceu Só que foi o seguinte A conta não é... Só 60 A conta é 124 Então é 124 quilômetros Dividido pelo... Quantos litros que deu? Quantos litros que deu? 21.108 rapaziada Então galerinha É, a gente foi e voltou Então dá 124 quilômetros Dividido por 21 litros e 78 Então o Camaro fez com a carretinha Aquela eu tinha falado errado Fez 5.69 Na verdade metade Metade sem carretinha Metade com carretinha Como assim? É É, mas vamos falar assim que... Que foi, né? Porque o AVEI correndo também É, porque a gente... Não, a gente foi um pouco acelerado E na volta a gente... É... Voltou mais na manha Porque a gente tava com a carretinha Então é isso aí Essa daqui é a conta certa Tá? Então com carretinha Fez 5.69 Esse é o rapaziada Falou